Seu Renilton adquiriu esta propriedade há quase 20 anos. Muito dinheiro foi investido para equipar a fazenda que fica em Marilândia, distrito de Itapecerica. Mas aos poucos o serviço foi minguando e praticamente parou no tempo. É com muita tristeza que eu vejo essa situação. Porque era algo que estava dentro do coração da gente, né? Vem da família, né? Minha família foi criada na região, meus pais. O curral está vazio. A propriedade chegou a ter 110 cabeças de gado, mas hoje são menos de 30. Sem funcionários para tocar o trabalho, o projeto de produzir 1.500 litros de leite por dia se tornou inviável. O leite é muito desvalorizado no mercado, sabe? Para quem produz. Você vai no supermercado e ele tem valor. Mas você está aqui na propriedade, vendo o dia a dia, a dificuldade que é de você operar esse negócio, cuidar da vaca, ter o cara trabalhando para você, fazendo esse manejo do animal, fazendo o trato do animal. E você vê o final disso, você não vê a recompensa financeira adequada para que você consiga manter o cara trabalhando com um salário digno. Só na compra de maquinário foram gastos 300 mil reais. Para operar os equipamentos e cuidar do rebanho, seu Renilton precisa de pelo menos três funcionários. Mas está difícil encontrar pessoas dispostas a trabalhar com a lida no campo. A mão de obra é um grande entrave hoje para a atividade rural, principalmente a leiteira, porque a atividade leiteira requer uma mão de obra treinada, qualificada, para que ela possa desempenhar a função e colher resultado. A falta de funcionários comprometeu o trabalho e gerou prejuízos. O produtor rural começou a se desfazer do rebanho leiteiro e resolveu migrar para a pecuária de corte. Essa mudança se faz necessária para o presente momento que nós estamos vivendo, porque essa mão de obra que administra, movimenta o gado de corte, por exemplo, ela é menos específica. Ela é simples de ser cuidada. Então você consegue operar o seu negócio com mais tranquilidade. Em várias propriedades rurais da região, a situação é semelhante e a falta de mão de obra preocupa. A rotina nas fazendas é desgastante e exige atenção e dedicação dos funcionários, mas a dificuldade de conseguir uma boa remuneração desanima muitos trabalhadores, que preferem procurar por empregos nas cidades. Outro problema é a falta de qualificação dos profissionais, que não estão preparados para o serviço no campo. O Sindicato Rural de Divinópolis oferece suporte a produtores da região que estão com vagas de trabalho abertas e afirma que nos últimos meses a dificuldade para contratar profissionais aumentou. Nós colocamos à disposição há bem tempo um banco de emprego, nós colocamos as fichas à disposição, mas notamos que há algum tempo a procura dos empregados, candidatos a emprego, tem caído bastante. Então os produtores da região estão tendo uma grande dificuldade de conseguir a mão de obra para as suas atividades. Aqui na nossa região tem atividades diversificadas, de granja, gado, pecuária, e notamos então que falta mão de obra nesse meio rural. Em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o sindicato oferece vários cursos de qualificação para o trabalho no campo. As oportunidades são gratuitas. Mas a procura para esses cursos ainda gira muito pequena, precisava de mais qualificação, porque o produtor rural não consegue suprir essas necessidades de vagas nessa região. Renilton ainda não perdeu a esperança de ver o sonho da família sair do papel. E enquanto as máquinas continuam paradas, ele espera que no futuro a produção de leite volte a movimentar a propriedade. Não tem alegria maior de você ver uma vaca parindo e você ver a cria nascendo, fruto de uma inseminação, e um animal com qualidade que daqui a um pouco ele vem para o curral para dar o leite. E você vê o retorno disso, é muito gratificante. E aí